Música Durante o debate da TV Bandeirantes, o senhor e a candidata Anamélia demonstraram ali uma certa afinidade. Às vezes parecia que o senhor estava em uma dobradinha ali para tentar ir de encontro ao candidato, então, Tarso Genro. As suas ideias com a candidata Anamélia são parecidas? O senhor tem algum tipo de afinidade? Olha, isso se deve, essa interpretação equivocada, se deve ao vocativo que ela fez ao me fazer uma pergunta, que ela me chamou de Vieirinha. Ou qual é que quem convive comigo me chama assim? E o diminutivo eu considero carinhoso, as pessoas me chamam de Vieirinha. E aí deu essa interpretação. Olha, quem fez a pergunta mais incisiva para Anamélia fui eu. Eu disse para ela, candidata, a senhora, o que a senhora acha das declarações do Aécio Neves, que diz que o Brasil não pode ser dirigido por amadores? Que as pessoas têm que ter experiência administrativa para governar? O presidente Lula na ocasião até. Bom, mas foi uma pergunta que eu esperava que vocês da imprensa reconhecessem, que foi uma pergunta que colocou a candidata numa saia justa. Por quê? Porque ela está na metade do mandato de senadora e já quer ser governadora. Qual é a experiência que ela tem para governar o Estado? E ninguém passou batido a pergunta e surgiu essa interpretação completamente equivocada, que nós estávamos num chazinho de comadre. Absolutamente. Eu fiz uma pergunta para ela, que foi a pergunta mais dura que ela recebeu até hoje em todos os debates. Por quê? Porque eu sou agressivo? Não. Porque eu acho que o debate é uma oportunidade ímpar para nós esclarecermos a verdade. Para as pessoas nos conhecerem melhor. Saber verdadeiramente das nossas posições. E não para fazer tabelinha como um faz com o outro. Eu não faço tabelinha com ninguém. A tabelinha que eu quero fazer é com a população que eu quero servir como governador.